Bom dia, turma do CDA. Tudo bom com vocês? Eu espero de coração que sim. Vamos começar mais um dia, mais um vídeo, mais mensagens chegando para todos nós, né? Porque elas são muito válidas para mim também. Eu sempre tiro um aprendizado muito grande. E hoje a gente vai abordar uma questão que muitas pessoas me perguntam nas consultas particulares, que às vezes sentem aí sintomas de, ah, do nada eu comecei a ficar muito ansiosa e muito agitada, ou eu estava tão otimista com relação à situação que eu quero manifestar, né? E que eu achei que já estava chegando e de repente a coisa mudou e parece que andou para trás. Então isso é normal, isso já é um... esses sintomas têm a ver com a minha manifestação se aproximando? Então a gente vai tentar olhar isso aqui hoje, tá bom? Vocês então foquem no problema principal que vocês estão vivendo hoje. A gente sabe que são sempre muitas questões, né? Alguns aí têm problemas de saúde junto com o amoroso, alguns estão preocupados com o financeiro, mas também gostariam de resolver alguma questão pessoal. Mas nesse momento tentem trazer uma única questão ou se realmente vocês estiverem aí passando por um momento onde duas questões sejam muito relevantes, né? Pra vocês agora pra resolverem, então vocês vão mentalizar cada caixinha pra uma situação, ok? Então vocês vão tentar pensar, então, ah, é um problema amoroso, eu vou escolher a caixinha prateada e é um momento, pelo meu momento financeiro, eu vou escolher o dourado. Aí tudo bem. E aí a gente vai ver, então, se isso que vocês estão sentindo, né? Essas reações que vocês têm tido ultimamente, tem a ver com a manifestação de vocês mesmos ou não. Se isso realmente é uma coisa que vocês precisam trabalhar, até porque isso tá atrapalhando de enxergar aquilo que vocês querem. Combinado? Então vamos lá. A caixinha prateada é a opção de número 1 aqui. Ah, acabei soltando ela aqui. Então, ó, caixinha prateada pra quem quiser a opção de número 1 ou a caixinha do passarinho pra quem escolher a opção de número 2. Então vocês sintonizem ou, né, uma delas, se vocês quiserem somente uma questão ou as duas, como eu falei, pra questões diferentes. E aí eu vou ver pra vocês, então, o que que tá vindo aqui. Quero começar com um arcano maior, já até veio, pra gente ver como é que tá essa energia. Eu quero um oráculo pro final. Que vai ficar aqui. Nós temos também uma mensagem dos anjos. Que já saiu. E vai ficar ali ao lado também. Eu vou arriscar aqui um tempo hoje. Vamos ver. Eles querem, talvez, falar ainda quanto tempo que essa situação demora, né, pra chegar aos caminhos de vocês. E vamos de arcanos menores também. Que eu sei que vai ser necessário. Ok. Aí eu pensei em 3, vieram 3. Tá ótimo. Então a sintonia tá boa. Nossa. É, gente. Vocês não estão muito errados, não. Vamos lá. O arcano maior que veio foi a torre. E aqui a gente lê depois os nossos oráculos e o nosso recadinho, né. Vamos começar, então. O que que a carta da torre traz aqui pra vocês nesse momento? Se o nosso questionamento hoje é em relação a será que o que eu tô vivendo, né, esses sentimentos que às vezes eu tenho de uma hora nervoso, uma hora cheio de esperança, uma hora completamente desacreditado e questionador demais, revoltado. Isso tem a ver com a manifestação que eu quero trazer? Se eu quero manifestar uma pessoa na minha vida, não interessa se alguém do passado ou alguém novo. Se eu quero manifestar um emprego, se eu quero manifestar um perdão dentro da minha família, né, eu tive um problema aí no casamento e, enfim, meu marido saiu de casa e eu quero saber se essa volta é possível, né. Não altera, gente. O que vocês tiverem imaginado quando escolheram a caixinha prateada, saibam que a carta da torre vem falando que realmente houve uma grande ruptura aí, né, uma destruição daquilo que tava já antigo, que precisava vir abaixo de alguma forma. Então, vocês hoje ainda estão vivendo em bases instáveis, porque aquilo que vocês acreditavam que tava muito certinho, vocês estavam tão iludidos na ideia, né, de apoiar essa ideia de segurança de vocês nessa história. Então, realmente veio tudo abaixo. Então, pra muitos de vocês, se não pra grande maioria, vocês não estão errados de acharem que será que esses sintomas têm a ver com a minha manifestação? Tem tudo a ver, totalmente a ver. Então, foi necessário que essa situação ruísse de uma vez só. Ou vocês perderam o emprego, ou houve realmente uma separação brusca aí, de um casamento, o cara foi embora, ou a mulher foi embora, vocês ficaram com os filhos, ou os filhos foram embora também. Com isso, o patrimônio de vocês, né, a relação de estabilidade financeira de vocês também foi modificada. Ou houve um problema seríssimo de família, na questão da família com a saúde. Então, saibam que isso veio mesmo destruindo tudo, né, colocando abaixo porque era necessário que houvesse uma transformação. Isso veio de uma forma inesperada. Então, vocês se sentiram acuados, se sentiram sem saber pra que lado correr, o que pensar disso. E isso que vocês ainda estão sentindo, ainda é reflexo dessa situação. A vantagem dessa carta é que quando ela aparece, mesmo com uma situação tão caótica, tão complicada, ela dá a vocês a capacidade de recomeçar do zero, seja em que altura da vida isso aconteceu. E mesmo que agora vocês ainda pareçam sem rumo, né, que ainda pareça doloroso, acreditem que é porque o melhor está vindo em direção a vocês. Isso não resta dúvida. A espiritualidade nunca manda nada com o intuito apenas de ferir e derrubar. Em absoluto. Se a gente acredita numa força maior de um Deus que cuida da gente, né, e que quer trazer-nos coisas boas, ele até permite que algumas situações aconteçam na nossa vida, porque é necessário que a gente passe por um crescimento, por um amadurecimento e por uma evolução, mas ele quer que a gente entenda que ele está sempre ali estendendo a mão, né. Então, entendam aí a espiritualidade de acordo com a crença de cada um. Com os mentores de vocês, com os guias, com Deus, com os anjos de guarda, não altera. Mas saibam que eles querem, de fato, o nosso bem. Querem que a gente desperte para essa nova realidade, que a gente conquiste tudo aquilo que a gente tem por direito e que, às vezes, a gente acaba acomodando, não saindo da zona de conforto. Então, essa carta veio mesmo trazendo perdas financeiras, veio trazendo problemas seríssimos de saúde, rompimentos. Então, esses sintomas não estão em vão. Vocês estão, de fato, atraindo a manifestação que vocês querem e é por isso que isso tudo está acontecendo agora. Isso veio para que o novo chegue na vida de vocês. Não tenham dúvidas. E por que a gente tem tanta certeza disso? Por que a gente pode se apoiar nessa ideia, né, de certeza? Olha que segunda carta que veio para vocês foi o as de copas. O as, a gente sempre não fala aqui para vocês, que é uma grande energia de inícios, né, de novos começos e de coisas boas chegando. E aqui, no caso, olha como isso está em excesso. O cálice transbordou, transbordou de sentimentos, transbordou de energias positivas. Para quem veio trazendo um problema amoroso, transbordou de emoções mesmo, de afeto, né? E aqui a gente tem a pomba do Espírito Santo ainda trazendo isso aqui para coroar, para fazer com que isso transborde ainda mais. Então, não resta dúvida que a espiritualidade está trabalhando nisso. Ela está por trás disso. Então, sempre que o as aqui aparece, ele prediz aí o início de uma nova história, de uma nova relação. E essa nova história vem cheia de potencial. E isso pode tanto levar a um novo amor a vocês, a novos empreendimentos, novas situações. Porque vem amor e alegria em abundância. E todas as emoções de vocês fluindo de uma forma mais livre. Então, para vocês que estão aí com esse sentimento de tristeza, de apego a essa situação, a essa pessoa, de saudade e de achar que nada está funcionando, uma hora vocês estão alegres, porque ouviram aí uma mensagem no canal, que, nossa, mas então ali vem falando que agora está tudo acontecendo. Ai, que bom. Então, essa semana eu já vou ver mudança. Aí depois assistem o outro vídeo, que derruba vocês de novo. E aí a notícia que vocês esperavam não veio. Então, é como se vocês estivessem oscilando aí nas emoções, ainda vibrando nessa energia. Mas o ASA, então, vem trazendo que vêm coisas em abundância. Esses sentimentos são mesmo frutos disso que vocês estão passando. Mas não tenham dúvidas que eles têm a ver com a manifestação do desejo que vocês têm, que vocês trouxeram à mesa. É como se o universo dissesse, olha, a gente está abrindo portas para o crescimento de vocês, principalmente para o crescimento. Então, coloquem as ideias de vocês para fora. Se vocês estão desempregados ou buscando novas áreas, existem grandes chances de que isso ocorra muito mais rápido do que vocês estão imaginando. Então, a carta vem trazendo, aconselhando vocês sobre a busca dessa felicidade, dessa harmonia, que deve ser a prioridade para que vocês atinjam o equilíbrio nesse momento. Então, esses sentimentos têm muito a ver com a manifestação. É por isso que vocês estão oscilando tanto aí nessa história. Uma hora alegres, uma hora sem esperanças, uma hora desanimados. E aí vem o cavaleiro de espadas. O cavaleiro fala que é o fim de um conflito que vocês estão vivendo e que alguém vai aparecer para ajudá-los. Esse cavaleiro está vindo de encontro a vocês, né? Para ajudá-los em alguma situação. Para muitos aqui, eu sempre falo que o lado esquerdo aqui é o lado do passado e aqui o futuro. Então, alguém está voltando. É como se essa pessoa já tivesse ido e agora fala, não, espera aí, eu estou voltando, eu vou te estender a mão, isso não vai ficar assim, não. Seja na área profissional, financeira, amorosa, um amigo ajudando vocês a se reerguerem. Não, espera aí. Nós estamos chegando junto, eu estou vindo em direção a vocês. O naipe de espadas fala que vocês vão ter clareza. Então, esses sentimentos aí confusos que vocês estão nesse momento, que faz parte, claro, totalmente do processo, não resta dúvida, vocês vão ter, então, mais clareza. E por mais que estejam aparecendo desafios nesse momento para vocês, vocês estão no caminho certo, não resta dúvida que estão. Eles vêm trazendo isso. Olha, acreditem, sigam mais um pouquinho, sigam adiante mais um pouquinho, ainda que tudo pareça um caos nesse momento. Isso é necessário para que logo em seguida tudo volte para os trilhos. E venham uma grande virada a favor de vocês. O outro sentimento que vocês podem estar sentindo nesse momento aí é de um grande desânimo, um grande cansaço. É como se vocês tivessem parado aí tudo nesse momento, fizessem uma pausa, um descanso, uma recuperação, depois de uma época tão grande de problemas, feito veio a torre. Então, que vocês tentem entender qual é o papel de vocês em tudo isso que vocês estão vivendo e presenciando na vida de vocês. entendam aquilo que foi importante do passado, resolvam então os medos, as inseguranças interiores, para que vocês possam se preparar então para os próximos momentos que estão vindo. Então, esse momento de pausa vem decorrente de algo que deveria ter sido solucionado lá atrás. Ou, mas vocês não conseguiram naquele momento por algum motivo, ou simplesmente vocês sabiam, mas ignoraram, achando que não, depois eu arrumo isso, deixa. Então, agora é como se a vida trouxesse essa torre derrubando vocês, fizesse vocês darem essa parada, onde hoje vocês pensam e tentam pensar com mais clareza, né? O que que está acontecendo? Então, esse cansaço que vocês têm sentido, além da falta de paciência, além do nervosismo, além dessa oscilação de humor, e de achar, agora vai, agora não vai, agora vai, não. Isso tudo tem a ver com o processo de manifestação. É como se a espiritualidade dissesse, olha, eu estou trazendo para vocês esses sintomas, para que vocês percebam que algo de fato aconteceu, e que algo de fato vai continuar acontecendo, mas no sentido positivo agora. O oráculo aqui traz para vocês que a mudança pode ser de atividade, mas também pode ser na maneira como vocês veem as coisas. Então, pensem grande, procurem o lado bom de tudo que vocês estiverem vivenciando. Ouçam a intuição de vocês. Entendam que, por exemplo, esse cansaço, não é só porque, ah, eu estou cansado do meu trabalho, não. A mente de vocês também está esgotada. Vocês estão entendendo o processo que passaram. Vocês estão tentando digerir e acreditar que essas mudanças de fato vêm, e que vêm ajuda para o caminho de vocês. Então, ouçam a intuição de vocês. Vocês não estão errados. Isso está de fato vindo para o caminho de vocês. E todos esses sintomas têm a ver com esse processo de manifestação, e que vem num futuro muito próximo. Não me perguntem se esse futuro próximo é de hoje a uma semana, se é dentro de um mês, ou dentro de três meses. Quisera eu saber o prazo exato da espiritualidade. Seria ótimo se a gente tivesse uma tabela falando no futuro próximo, quer dizer em até seis meses. De repente, no futuro próximo, para eles é até seis meses. Vocês vão achar um prazo enorme. Nossa, mas eu achei que já era para agora, para esse mês. Dentro de seis meses não é um futuro tão próximo. É só vocês pensarem há quanto tempo vocês estão esperando essa situação. Então, para quem já esperou isso tudo, em até três meses, quatro meses, seis meses, é um futuro muito próximo. Principalmente se vocês pensarem que depois que isso chegar, vai transbordar. É muita, muita abundância que está vindo para o caminho de vocês. Então, entendam que esses sinais que o corpo está dando, de pausa, as inseguranças, esse estresse, essa oscilação de humor, até mesmo essa energia de desgaste, de vai ou não vai acontecer, fazem parte de tudo isso que vocês querem materializar e manifestar na vida de vocês. Então, tem todo sentido, sim. Vocês não estão errados de achar que esses sintomas têm a ver com essa nova história. Tá bom? Bom, vamos lá, então. Eu vou começar, dessa vez, até pelos arcanos menores, já que, uau, a gente precisa de uma orientação. Aqui tem muitas também. Eu quero menos cartas. Aqui já temos uma. Ok, mais duas. Tá certo. Não, vieram mais três mesmo. Não adiantou, tá vendo? Quando eles querem. Dizem que eu falo, não preocupem se eu misturar e embalar, embaralhar de novo. O que tem que vir, vem. A mensagem que eles querem passar, vem de uma forma ou de outra. Se eles não conseguem pelos arcanos menores, eles mandam uma mensagem pelo oráculo, eles mandam um arcano maior, mandam um outro tipo de recado de oráculo. Não se peguem nisso. A mensagem de vocês, ainda que uma seja menor do que a outra, é aquilo que a gente sempre fala. O que é pra vir pro caminho de vocês, vem, gente. Não tenham dúvidas. Deixa eu ver mais aqui. Há uma mensagem dos anjos. Duas. Não, mas eu acho que... Tá. Bom, uma vai repetir ali, mas eu achei que eu não tinha embaralhado. Mas já veio. É ela que tinha que sair. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma, gente, que eu esqueci de embaralhar. Não, tá certinho. Até então tem sim, tem sim. Ó, tá vendo como é que a gente distrai? Eu quero um arcano maior pra vocês também. A Imperatriz. Mentalize, então, aquela questão que vocês têm aí na cabeça nesse momento. E se vocês estão vivendo um momento meio caótico, onde uma hora vocês estão muito animados, outra hora vocês nem acreditam mais que essa situação vem pro caminho de vocês, ou não sabem se esse desânimo já é um sinal da espiritualidade. Ó, tá vendo? Eu tô até desanimada. Vai ver que é pra eu abrir mão disso mesmo. Vamos tentar entender esses sinais, então. A Imperatriz vem trazendo pra vocês proteção. É aquela que age com a razão. É aquela que nutre, que tem o poder de solucionar os problemas e trazer a melhoria de qualquer situação. Ela vem trazendo uma energia de renovação, gente. De abundância, de fertilidade. Seja fertilidade na forma de alguém novo chegando aí pra família de vocês, ou até mesmo fertilidade de ideias, de intuição. E ela traz que vocês vão conseguir colocar em prática os planos de vocês. Então, se nesse momento vocês estão sentindo toda essa oscilação aí de sentimentos, de uma hora muito animados, uma hora sem acreditar que vem mais nada, outra hora vocês focados, alegres, animados de que vão conseguir, daí a pouquinho vocês não querem sequer tomar uma decisão e aí o ego fala mais alto e ainda que venha alguma abertura aí nessa manifestação de vocês, vocês se fecham e falam também não vou responder, também não... Não. Não achem que isso é em vão. Com toda certeza, a carta da Imperatriz aqui me traz que isso tá vindo como uma energia pra solucionar os problemas. Vocês estão sim vivendo um período de manifestação. Isso que vocês querem vem de fato pra ser materializado na vida de vocês. Porém, vocês aí estão passando por tanta oscilação e acham que, na verdade, isso é sintoma de que nada vai acontecer. O que não é verdade. Isso ao contrário. Já é uma energia de que as coisas estão vindo pro caminho de vocês. Então, acreditem que essas questões vêm e que vocês vão, de fato, alcançar aquilo que desejam. Ela vem trazendo a solução. Ela vem dizendo, olha, por mais que essa situação esteja caótica, por mais que vocês não estejam acreditando, eu estou vindo com essa energia de abundância. Então, nessas horas que vocês sentem, ah, então eu acho que vai acontecer, eu acabei de ouvir um vídeo, me trouxe esse tipo de esperança. É ela, Gino. Ela vem trazendo esse sentimento de abundância pra vocês. Então, não é, vocês não estão acreditando errado e nem achando que, não, isso não vai acontecer. Isso tá sendo materializado e vem pro caminho de vocês, sem sombra de dúvida. Bom, aí veio pra vocês aqui a energia da Rainha de Espadas. O Naipe de Espadas é um naipe mental. A Rainha que vem já ocupando o trono dela com a maturidade de vocês. Então, se em alguns momentos vocês pensam, não, agora eu já decidi, é isso mesmo, eu vou apostar, eu quero ir adiante, porque eu tô percebendo, não é possível, tem tiragens aí que falam claramente a minha história, não é possível que essa pessoa saiba disso. E não foi só uma tiragem só. Aí eu fui pra um outro canal e eu ouvi de novo que isso tá vindo pro meu caminho. Será que eu tô ficando doido? Não, não tá, não. A maturidade da Rainha já traz isso pra vocês. Vocês já estão começando a ter esse entendimento de que realmente vocês vão manifestar isso. Vocês vão ter inteligência e clareza aqui pra lidar com todos esses problemas, pra encontrar os melhores caminhos. E vocês já estão tendo esse discernimento de entender tudo aquilo que essa situação que vocês estão trazendo à mesa já ensinou a vocês. E vocês vão entender também o lado da outra pessoa, o que motivou essa pessoa a agir dessa forma, o porquê que isso, na verdade, ainda não veio pro caminho de vocês porque tudo tem o porquê, a hora certa. Mas então entendam que às vezes quando vocês ficam cheios com essas certezas e com a maturidade de entender não, isso tá vindo mesmo, eu não posso estar doido. E é mesmo. Já é a espiritualidade mostrando pra vocês olha, em breve isso chega pro caminho de vocês. Aqui a gente tem mais dois sintomas que muitos de vocês devem estar sentindo. Um cansaço, uma sensação de poxa, trabalhei tanto, né? Já cheguei até aqui, plantei tudo que eu queria. Será mesmo que isso tá vindo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Aqui vocês estão aí num grande dilema se vocês devem conservar tudo aquilo que vocês já plantaram, tudo aquilo que veio pro caminho de vocês ou se vocês vão abrir mão ou se vocês vão atrás, inclusive, de alcançar mais coisas. Então evitem a ansiedade. Planejem aí a próxima julgada de vocês com calma, porque vêm mudanças pro bem. Então os sintomas que vocês estão sentindo até mesmo de ansiedade dessa descrença também é mais um sintoma da espiritualidade dizendo isso faz parte do processo de manifestação. A carta do oito de espadas me traz que vocês estão nesse momento se sentindo presos, embora, olha, as espadas estão ao lado de vocês, ou seja, os problemas que vocês imaginam tão maiores estão ao lado de vocês, não estão nem na frente, impedindo vocês de avançarem e nem atrás, impedindo vocês de mudarem aí o rumo da história. Os braços de vocês estão presos, mas o maior perigo tá aqui, vocês não conseguem enxergar nada. Ah, mas isso então é ruim? Não! Vem apenas pra mostrar que isso também é um dos sintomas de que vocês vão manifestar aquilo que querem. Então nesse momento vocês se encontram presos, não sabem se vão pra frente ou pra trás, começando a enxergar uma maturidade, a imperatriz vem dizendo que vai trazer as soluções. Tudo isso são sintomas de que a manifestação está mais próxima do que aquilo que vocês acreditam. Não tenham dúvidas disso, isso vem pro caminho de vocês. E aqui, a carta vem pedindo, né, pra vocês olharem aí pros sinais, né, pra vocês ficarem de olho, isso já saiu na outra tiragem também, mostrando que os sinais estão aí muito visíveis. Podem ser esses sintomas que vocês estão vendo aqui, de uma hora de ansiedade, de não conseguir enxergar o caminho, tem hora que eu tô maduro e acho que isso vem pro meu caminho, tem hora que eu acho que eu tô pirando, que não é nada disso, mas são todos sinais deles. Então não tenham dúvidas. Isso é a manifestação do desejo de vocês. Só que aí ela vem passando por vários sintomas, vários sinais, mas vem a abundância, olha a promessa deles pra vocês, vem a abundância pro caminho de vocês, não restam dúvidas. Aqui, a carta do 8 de Paus vem falando que o sucesso dessa meta que vocês querem, disso que vocês querem trazer pra vida de vocês, está ao alcance da mão de vocês. Vocês vão ter novas ideias, essas novas ideias vão gerar benefícios, vocês vão conseguir atrair aquilo que querem e é importante que essa ação que vocês estão precisando fazer seja executada, porque isso vai refletir nas questões do futuro. Então, nesse momento, vocês não sabem se vocês ficam, se vocês vão, se vocês enxergam pra que lado que estão indo, se vocês abrem mão daquilo que já conquistaram e partem pra outra coisa, se vocês entendem que realmente vocês chegaram ao ponto de maturidade pra tomar as decisões, mas saibam que isso tudo é a abundância, é a Imperatriz vindo e trazendo, olha, são sim sinais que nós estamos enviando, estejam atentos aos sinais e vocês na hora certa vão ter toda essa abundância chegando. Então, é normal que vocês estejam passando por todos esses processos de altos e baixos, porque isso vem agora pro caminho de vocês, a realização e a abundância estão chegando. E o conselho do oráculo nesse momento, toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada na hora certa. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Tentem adaptar, então, isso à realidade de vocês hoje. Vocês já estão vindo adubando os sonhos de vocês, regando, cuidando dele. Às vezes, com altos e baixos, uma hora vocês desistem, outra hora eu acho que eu não quero mais. Será que isso vem? Duvidando aí. Mas é que a Imperatriz traz que isso vem. Ainda que vocês precisam fazer alguns cortes, alguns ajustes aí pra que essa situação venha. Aí vocês vão conseguir abrir, tirar essa venda, enxergar a solução. Vão entender aquilo que vocês estão buscando, vão ter a clareza de pensamentos pra que essa abundância venha pro caminho de vocês. Estejam atentos aos sinais. E tudo isso, então, que vocês estão passando, não é fruto da cabeça de vocês. Já é fruto do amadurecimento, fruto do entendimento que vocês estão tendo. E se vocês foram afastados de alguma pessoa, por exemplo, nesse meio tempo, era necessário e foi necessário esse afastamento pra que vocês passassem por todo esse processo, pra que a hora que a coisa volte pro caminho de vocês, vocês entendam o porquê daquilo ter acontecido. Do contrário, isso ia vir e voltar inúmeras vezes sem que o verdadeiro propósito do aprendizado tivesse sido alcançado. É por isso que pra muitos a coisa ainda não veio. Vocês ainda estão passando por toda essa energia aqui. Mas não resta dúvida que isso são sinais preparados por eles pra que isso, de fato, venha pra vida de vocês. Então, vocês estão no caminho certo. Não duvidem desses sentimentos aí, ainda que instáveis, que vocês estão sentindo, mas isso faz parte do processo pra que vocês alcancem isso que vocês trouxeram à mesa nesse momento e que é o que vocês mais querem. Ok? Eu vejo vocês em breve, então, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!